A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem no Espaço Cultural em Brasília a cerimônia de premiação dos 20 projetos selecionados da 6ª edição do prêmio Caixa Melhores Práticas Gestão 2009-2010. O evento contou com a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, da Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff e da Presidente da Caixa Maria Fernanda Ramos Coelho. Foram inscritos 200 projetos de todas as regiões do país. Dos 35 finalistas, 20 foram premiados. O projeto Zumbi do Paraná foi um dos destaques no evento. E agora o último premiado, Zumbi, representada pela senhora Maria Rete Rosa. Prática Zumbi Colômbio Paraná Esse prêmio, esse evento é um reconhecimento do trabalho que nós realizamos de política de governo do Estado. É uma política que é reafirmada aqui pela sua certeza ou pela sua afirmação enquanto política. E o Zumbi é o melhor exemplo dessa política. Eu acho que esse prêmio é o momento de se premiar essa sensibilidade, justamente essa dedicação ao bem comum, ao bem público, à transformação de vidas e à melhoria de algo que é muito importante, a melhoria das oportunidades para todos os brasileiros e as brasileiras. A ideia do Melhores Práticas, fundamentalmente, é você criar um acervo de iniciativas que foram testadas e que deram certo, que possam ser, vamos dizer, reprisadas, replicadas em outros pontos do país. O programa Melhores Práticas comemora 10 anos. A ideia é identificar programas que dão certo na prática. E com isso, reconhecer e conhecer os méritos dessa iniciativa. É o reconhecimento do trabalho da comunidade e dos nossos parceiros. Então, eu acho que essa festa é do povo paranaense também, né? É o modelo para que o Brasil todo siga. Esse é um trabalho fantástico, conduzido pelo governo federal, pelo governo estadual e pela comunidade, no sentido de demonstrar que, atuando-se de forma conjunta, se pode beneficiar muito, não só a população local que está integrada nesse processo, mas demonstrar para o país todo que ações como essa podem ser repetidas em todo o país. Eu penso que essa decisão da Caixa Econômica Federal de reconhecer as boas práticas políticas vai permitindo que algumas coisas diferentes possam acontecer no Brasil. Ou seja, sabedor de muitas das práticas, qualquer um de nós que está aqui poderá, em qualquer cidade do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, citar como exemplo as coisas que a gente viu aqui. Escolha uma e citar aquela que mais esteja afinada com aquilo que a gente sente, como diria a nossa companheira de Santos, porque a gente sente as emoções. As emoções. Mas bem, hoje eu já participo... Mas bem, hoje eu já participo...